Bem-vindos a mais um vídeo no canal, gente. Olha essa mesa. Acabei de gravar todos os planos da Tilibra, todas as agendas da Tilibra pra vocês. Então eu vou deixar aqui na descrição os horários e o link de cada uma. Você clica na que te interessa, o vídeo ficou bem longo, então você clica na que te interessa e já vai ser direcionado pro site. Espero que vocês gostem, vamos lá. E a gente vai começar mostrando esse aqui que é assim, esses tos são os queridinhos da Tilibra, que eles sempre lançam esses fichários argolados, que é a coisa mais linda, né? Detalhes metalizados, hot stamping, a gente ama. Essa aqui é a coleção Happy, essa aqui é a coleção Be Nice. Ai, deixa eu tirar esse papel aqui da frente pra vocês verem a capa, né? E eu vou mostrar todos por dentro pra vocês. Esse aqui é a coleção Magic, olha esse aqui, cheio de brilho, astros e detalhes. E esse aqui é a coleção Sorro. Esse aqui é a coleção Sorro, todo trabalhado no xadrezinho. E o hot stamping dele é em rosê, que coisa mais linda. Bora ver por dentro como é que é? Vou começar mostrando pra vocês o fichário da linha Happy, ele é argolado, tem as argolinhas aqui. Então você pode, inclusive, recarregar com as folhas da Tilibra, tamanho colegial, que é super compatível. E todas elas têm a gramatura de 90 gramas por metro quadrado, ou seja, uma folha mais grossinha. Você pode usar aqui uma caneta em gel que não vai manchar o verso. E aí a gente começa aqui já abrindo a capa, lindíssima. Tem esse bolsinho plástico, que vai ser um padrão em todos. Tem as 12 divisórias, pra você colocar uma divisória por mês. E cada uma tem uma estampinha mais linda do que a outra, ó. Muito fofa. E depois as capinhas que se repetem, são seis divisórias diferentes. Também tem cartelinha de adesivos, que já é um clássico também da Tilibra. E depois vem as coisinhas, as fofurinhas que a gente gosta, né? Pra quem pertence o planner, um pouquinho sobre você, inspirações. Aqui é pra você colocar um pouquinho sobre sua saúde mental, família, amor. Vou chegar aqui pertinho pra vocês verem os detalhes. E na medida que a gente vai passando, tem mais coisas. Tem os calendários de 2023 e de 2024. Os feriados nacionais. Isso aqui é muito legal também, ó. Sobre o seu futuro, aqui você é... Coloca aqui já, ó. Sem colocar a pressão. Onde você gostaria de chegar. Tem também sobre a cápsula do tempo. Rotina de autocuidado. Listinhas básicas. Eu adoro fazer listas, gente. Então, isso aqui é super minha cara. E depois já começa o planner. A visão do planner, ela é semanal. Você começa pela segunda-feira. E aí tem aqui pra você colocar seu humor. Tem uma partezinha pontilhada. E as linhas pra você colocar seus compromissos. Aqui no canto tem o controle de hábitos da semana. O que eu acho muito legal. Se você cumpriu a meta de exercício físico, alimentação saudável, beber água. Ou se você conseguiu dormir bem, ler livro. Qualquer hábito que você tiver, você pode fazer o controle por aqui. E aí depois as coisinhas vão se repetindo. As folhas vão se repetindo. E é separada por mês. Então, você pode colocar todas as folhas aqui nas divisórias. Ou, como eu faço, eu deixo em casa. Parte do meu planner. E vou colocando na medida que eu vou usando pra não ficar muito pesado na hora de carregar. E esse é o planner happy. Agora eu vou mostrar pra vocês o da linha Be Nice. Ele vai seguir o mesmo padrão da Tilibra. Então, a gente já pode pular aqui algumas coisas, né? Bolsinho plástico. Vou mostrar com detalhes as seis primeiras divisórias. Ó. São bem lindas também. Essa coleção é marcada pela cor. Então, ela é muito colorida. Enquanto a linha happy é bem pastel. Essa aqui é bem colorida. Mesmo. Também cartelinha de adesivos. E aqui na frente também. Pra você colocar quem pertence. E as coisas vão se repetindo. Por dentro, ele é assim, ó. Bem parecido também com o caderno arrugulado happy. Com o planner arrugulado de 2023 happy. Aqui tem o espaço pra você colocar suas coisas. O pontilhado. Controle de hábitos no final. Aí, entre cada mês, tem a visão mensal. O que é muito bom também pra quem é uma pessoa que precisa de organização. Passado esses dois, agora eu vou mostrar pra vocês o Magic também. Seguindo o mesmo padrão. Com as argolas aqui. Muito boas. A bolsinha plástica. E cada uma das abinhas. Ó. Cada abinha tem a sua própria estampa. Elas são lindas. A Tirena não economizou na diversidade das estampas. E aqui você coloca a quem pertence. Também. E aqui já é um pouquinho diferente porque a pegada dele é bem astral mesmo. Aqui ele fala um pouco sobre o que é o Sol. O que é Mercúrio, Marte, Saturno. Do mapa astral. Aqui você vai colocar o seu... Aqui você vai fazer o seu próprio mapa astral, né? De acordo com sua data de nascimento, local e hora. Tem local pra você colocar o calendário. Aqui tem os elementos. Então ele é muito mais místico, digamos assim. Esse caderno. Esse planner de 2023 da linha Magic. Tem aqui também pra você colocar livros, filmes e séries. E ainda fazer uma avaliação das estrelas que você dá pra ele. Aqui é uma carta de tarô. As rotinas. Calendário lunar. Ele é realmente todo diferente por dentro. E aí depois aqui começa mesmo o planner pra valer. Que segue também o padrão dos outros. Começa na segunda. Tem aqui o pontilhado. Tem aqui em cima pra você colocar os hábitos da semana. Os desafios. É muito legal também esse planner por dentro. E também tem a visão mensal como todos os outros. Gente, esse aqui também é o da linha Sorro. Vai seguir o padrão aqui que ele tem a bolsinha. Só que vocês podem ver que o metal dele é em rosé. Bem lindo. Esse fichário é muito caprichado. Tem aqui a argolinha, né? Então você pode tirar. Lembrando, ele é compatível com as folhas de fichário tamanho colegial da Tilibra. Então você consegue colocar aqui e mesclar com suas anotações do dia a dia. Fica super legal. E vamos começar mostrando as abinhas. Tem essa daqui de florzinha. Bolinha. Essa é na diagonal. Bem lindão. Ó, esse aqui é misturadinho de listras. Xadrezinho mesmo. É, fazendo bem uma composição com a capa. E mais esse aqui também. Depois as capinhas se repetem. A clássica folha de adesivos. A quem pertence o planner. E depois já começa aqui. Aqui tem os calendários de 2023 e 2024. Os feriados nacionais. E aí tem espaço aqui pra você fazer a anotação. E vamos lá. Aqui você coloca um pouco sobre você. Que tem espaço pra você colocar seu signo. Sua lua ascendente. O que você deseja. Os seus sonhos pra 2023. Aqui você pode colocá-los. Passando aqui mais um pouco. Temos um planejamento anual. Então aqui no planejamento anual. Tem todos os meses do ano. E tudo no pontilhadinho. Que é um miolo que eu particularmente gosto muito de usar. É o que eu mais uso no dia a dia. E vamos lá. Passando aqui. A página já começa o mês de janeiro. Primeira visão. É uma visão geral mensal. Pra você se organizar. O que é muito legal também. E aqui, diferente dos outros. A visão também é semanal. Mas as folhas, as linhas estão na vertical. Os dias estão verticais. Pra você colocar assim. Os outros, eles estão na horizontal. Então esse aqui é muito da preferência de vocês. E aí, olha só aqui embaixo os detalhes. Também tem controle de hábitos. E tem aqui alguma coisa de horário. Que você pode colocar de 0 a 10 horas. Ah, estudei. Então, estudei 8 horas por dia. Trabalhei. Você pode fazer uma legenda aqui. Esse é muito legal. É muito customizável esse planner. Então eu gostei muito disso. Aqui também fala qual é o humor que predominou na sua semana. Enfim. Esse aqui é o planner sorro. Bem lindão também. Agora vamos pros outros. Agora vamos lá do ursinho pool. Gente, fez tanto sucesso que só temos 3 capas aqui agora. Uma já até esgotou. A gente vai correr pra pedir reposição. E aí eu vou começar por essa capa bem metalizada. Tá pegando aí o brilho? Muito lindo esse azul metalizado do ursinho pool. Aí tem aqui o detalhe, né? Leitão, tigrão, o pool. E aí vou mostrar as outras capas e depois eu mostro por dentro. Porque todos são iguais por dentro. Esse aqui é mais rosinha. E esse aqui... Olha que coisa mais fofa. Tem muito detalhe, gente. Gente, as florzinhas aqui, as folhinhas. Bem lindo, né? E aí bora lá mostrar por dentro. Esse vídeo é pra ajudar você a escolher seu planner. Então ele tem essa bolsinha de papel pra você colocar seus papeizinhos, anotações, seus planerzinhos. Também tem cartelinha de adesivos clássica da Tilibra. A quem pertence o planner, o calendário de 2023 e de 2024, feriados internacionais. E olha só que coisa mais linda, gente. Essa ilustração fofa, né? Bom, é aqui agora já começa. Você coloca um pouquinho sobre... Aqui você vai colocar um pouquinho sobre você, colar sua foto, escrever quem é você. Aqui você vai colocar suas qualidades e defeitos, seus hobbies, conquistas, suas inspirações. Muito legal isso. Tem espaço pra você colocar aqui seus projetos, as etapas e o prazo. Isso aqui é um grande diferencial do planner do ursinho pool. Tem aqui também, ó, faça seu próprio destino, onde você quer ir, orçamento e de volta, quando que vai ser. Aqui é um planejamento de viagem mesmo. Temos também aqui pra você traçar seu futuro, onde você quer chegar, o que você quer daqui a um ano, 5, 10, 20 anos. E quando acaba 2023, é super legal voltar aqui e ver o que você conquistou nesse ano. E aqui é pra você aproveitar a jornada de 2023. Bora começar? Temos aqui o planejamento anual. Temos a visão semanal, a visão mensal do calendário. E é todo bonitinho, sendo sábado e domingo de outra cor pra você visualmente saber. E agora aqui já começa o planner também na pegada horizontal. E ele é pontilhado, é um meu olhinho pontilhado que eu particularmente gosto, como eu já falei aqui pra vocês. Tem espaço aqui do lado quadriculado, controle de hábitos, pra você colocar suas prioridades, fazer notas. E também tem espaço pra sábado e domingo. Vou chegar mais perto aqui pra vocês verem os detalhes dele no pontilhado. E aí, depois ele vai se repetindo assim também. Então esse aqui é o planner do ursinho puro. Comenta aqui embaixo qual a capa que você mais gostou. Ah, e ele tem esse elástico aqui, né, pra você prender. E eu gosto muito disso, porque as folhas não ficam sambando. Fica bem presinho, né? Então eu gosto muito desse detalhe. E esse aqui é a fitinha em dourado. Tem algum uniter aí? Chegou pra gente também os planners na United. Essas são as três capas que a gente tem. E eu vou mostrar por dentro pra vocês como que é a... Vou mostrar por dentro aqui pra vocês como é que é esse planner. Lembrando que aqui na descrição do vídeo tem a ordem certinha de todos os planners. Mas que se você quiser alguma específica, é só clicar em cima do número, do minuto ali, que ele vai te direcionar direto pro planner que você quer. Bom, por dentro ele já começa com esse detalhe aqui na contracapa que eu gosto muito, que é das músicas. É como se fosse uma interface assim do próprio Spotify. Tem também o bolsinho de papel pra você colocar seus documentos. Temos aqui também os adesivos. E me conta aqui embaixo se você é do time que usa adesivo ou não, ou se você guarda. Esse planner pertence ao United. E aí você olha aqui seu nome, ele é bem colorido, né, gente? E olha isso. Se você fosse o integrante do Now United, quem você seria pra você colocar aqui? Você pode colocar aqui seu Instagram, seu TikTok, seu e-mail, o look de show. Aqui tem mais coisas. A brincadeirinha do isso ou aquilo. E aí você vai grifar aqui qual que você gosta, né? Ou dá um x no que você não gosta. Café ou chá, praia, campo, sorvete ou açaí. Nascer ou pôr do sol, aventura ou relaxar. Ó, eu prefiro café, praia, açaí, nascer do sol, relaxar, ficar em casa, delivery. Nem cantar nem dançar. Doce, verão e postar muito. Depois também tem o calendário de 2023 e de 2024. Feriados nacionais e internacionais. E aí é que tem pra você colocar a sua playlist. O que te faz, a música que te faz sorrir, pra chorar junto, pra dançar, nostálgica. Se você sabe a coreografia, pra escutar. Muito legal isso aqui. Não tem em outro planner. Aqui você consegue colocar também a sua cápsula do tempo. E aí você, e aqui eles te indicam que você dobre isso pra ler depois que acabar o ano. Aqui você também coloca, é... Aqui também faz parte da linha do tempo. Aqui você coloca as suas imagens e tal, pra fazer uma coleção. Bom, aqui a gente entra na parte dos seus projetos. Objetivo, etapa, resultados, prazo. E aí é que tem pra você colocar o integrante que você mais se identifica. Tendo todos aqui, você coloca entre um e outro qual. E depois você chega no que pertence ao seu coração. E também a mesma coisa com as músicas. O duelinho entre uma e outra. E depois você coloca aqui qual que é a sua preferida. Vamos lá. Tem outras coisas pra fazer. As listas. O que é muito legal. Músicas no repeat. Livros preferidos. Filmes incríveis. Séries vicios. Abaixo tem a foto dos integrantes do grupo. E bora começar então, né? Temos aqui ainda planejamento. A visão mensal do mês. E agora a visão semanal. Ela é assim, dividida entre pontilhado e pautado. Você tem espaço pra colocar a música da semana. Listinhas, checklist de tarefas. E um espacinho quadriculado também. E da linha Binice a gente tem essa agenda aqui de 12 por 24. Isso aqui é um planner também. As capas são essas aqui. Todas coloridonas. Bem no estilo mesmo. Da linha Binice. E vou mostrar aqui por dentro pra vocês. Bom, com todos os detalhes. Ela é uma... Ela é um planner mais longo, né? Ele tem 12 por 24. Então ele tem o dobro do tamanho da base. Tem o bolsinho de papel pra você colocar as suas coisas. Tem também os adesivos. Temos aqui a quem pertence. E aí, ó. Por dentro ele também é todo bonitinho. Um pouquinho sobre você. O seu nome. Seu arroba. Seu signo. Espírito animal. Cores favoritas. Melhor refeição. Viagem dos sonhos. Aqui tem pra você colocar um pouquinho sobre as suas inspirações. Hobbies. Temos os calendários de 2023 e de 2024. Feriados nacionais e internacionais. A Chilibra tem trazido a cápsula do tempo. Que é aí que você vai colocar quando que você vai fazer aqui. Depois você tem que selar ela numa data e abrir e colocar a meta de abrir ela em outra data. Aqui você vai destacar e dobrar aqui sua cápsula do tempo. Aqui é pra você colocar um pouquinho sobre sua projeção do futuro. Em seis meses, um ano, dois anos ou cinco anos. As suas listinhas. Eu que amo listas. Isso aqui pra mim é ótimo. Rotina de autocuidado. Seus projetos. Também temos o planejamento anual. E aí o que começa? Janeiro, todos os dias do mês. Você pode colocar aqui qualquer coisa. Fazer um controle de hábitos também. Palavras-chave. Você pode usar até como controle financeiro. E a visão dele também é semanal. Começando na segunda-feira. Com aqui os dias na horizontal. E é isso, gente. Depois ele vai só se repetindo. E esse aqui é o planner 12x24 da linha Pinay. E agora a gente começa aqui com os planners da linha RAP tamanho colegial da Tilibra. Aqui vocês vão ver que ele tem o tamanho de 17,7x24 cm. As capas são nessas cores. Azul, verde, rosa e vilais no tom pastel. E eu vou mostrar eles aqui por dentro pra você. Começa com esse hot stamp em dourado. O bolsinho clássico pra você guardar seus documentos. Cartelinha de adesivos. A quem pertence o planner. E aqui tem. Pra você colocar um pouquinho sobre você. Ah, gente. A capa dele é molinha, tá? Desse daqui. Você coloca aqui suas inspirações. Seus hobbies. Um pouco sobre sua saúde mental. Temos também aqui o calendário de 2023 e de 2024. Feriados nacionais e internacionais. Cápsula do tempo. Que é isso que eu tenho falado. A Tilibra tem trazido isso. Aqui também a projeção do seu futuro. Como no outro. Rotina de autocuidado. As suas listinhas. Temos aqui também o planejamento anual. E ele é todo no pontilhado. Então tem todos os meses do ano no pontilhadinho. Pra você colocar aqui qual que é o seu planejamento. A visão mensal. O que é muito bom também. E depois já começa aqui. Como no miolo do planner argolado da linha Happy. É bem parecido mesmo. Aqui como vocês podem ver ele é também na horizontal. A linha mais vendida da Tilibra. Essa aqui é a West Village. A gente tem a capa quadriculada. Essa aqui que é quadriculada com mais detalhes no preto. O listradinho fininho com poar. E o todo pontilhadinho. E todos tem o detalhe no hot stamping. Vou mostrar ele aqui por dentro pra vocês também. Ele vem com um elástico. Então você pode estar sempre com o seu planner protegido. De não ficar abrindo à toa. E até danificando. Por dentro já tem essa surpresa né. Porque ele é vermelho. E ninguém espera isso da linha tão clássica. West Village. Temos aqui também o bolsinho. Cartela de adesivos da linha. A quem pertence o planner. O calendário de 2023. E o calendário de 2024. Feriados nacionais e internacionais. Vamos lá. Esse aqui. Temos aqui. Tá. Temos aqui um. Temos aqui um quadro. Pra você colocar o seu dia em cores. Se você coloca rosa. Se você teve um dia incrível. Lilás um dia comum. E azul um dia ruim. E aí ele vai ficar todo pintadinho. No fim do ano. Se você tem um projeto aqui. Também tem. Pra você colocar as etapas de execução. E o que é. Pra não esquecer. Então aqui você vê. Um grande projeto. E aí você coloca o nome do projeto. E as etapas de execução. Dele. Aqui a gente tem. Aqui a gente tem. Pra você colocar as suas listas. E pintar os coraçõezinhos. Então. Você pode colocar. As músicas que estão sempre no seu. Na sua repetição. Séries. Livros. E filmes incríveis. Descobertas. Então você pode colocar aqui. Séries. Descobertas. E você pode fazer também. A sua própria avaliação. A gente tem aqui também da saúde. Seus consultas. Seus exames. Aqui também tem um. Uma planilhazinha. Pra você colocar. Os sinais da sua saúde. Traçando o seu futuro. E agora vamos começar. De fato. Ao planner. Aqui é a área de planejamento. Temos a visão mensal. O que eu gosto muito. E a visão semanal. Essa visão semanal. Como vocês podem ver. Ela é na vertical. E embaixo tem um lugar. Pra você colocar a sua lista. De tarefas do dia. Muito legal. Sábado e domingo. É menorzinho. Aqui no azul. E aí depois. O planner vai se repetindo. Esse aqui que eu mostrei. É o colegial. Ele é 17 por 24. E aí a gente entra agora. Nesse aqui. Que é 13 por 18,7. Quase 19. Essa aqui é a diferença de tamanho. Entre os dois. Sobra aqui pra cima. Uns quatro dedos. E pro lado também. E eu vou mostrar por dentro. Como que é o pequenininho. Ele também vem com esse elástico. Pra você proteger as folhas. Do seu planner. Tem o bolsinho. Bem pequenininho. Uma cartela mini de adesivos. E por dentro. Ele é todo bem parecido também. Temos aqui. Temos aqui. O mês. Temos aqui o calendário de 2023. E de 2024. Feriado nacional e internacional. Aqui você vai também fazer. Aquela planilha. Seu ano em cores. Aqui temos as metas. Muito legal. Soca a meta. E se você cumpriu ou não. Qual que é o seu momento. Aqui você vai falar um pouquinho. Sobre o seu bem-estar. Suas atividades físicas. Amor. Família. É bem completinho. E é bem. Tem muita interação. Os planners da Tilibra. São muito legais. E aí depois a gente já começa aqui. Com a visão mensal. De janeiro. E depois pra frente. De todos os outros meses. E a visão semanal do planner. Também aqui. Ele é na vertical. Com listinhas embaixo. E sábado e domingo. Já reduzidos. Aqui. É o tamanho colegial. Da linha Be Nice. Toda no colorido. Ele tem também aqui. O elástico. E ele é no tom dourado. Bem lindão. Essas aqui são as quatro capas. Essa aqui mais com letras e frases. Esse aqui no quadriculado. Esse aqui ó. Bright Side. Mold on. E esse aqui. Hey Be Nice to Yourself. Vou mostrar ele por dentro aqui pra vocês. Mas antes. Lembra que a gente mostrou esse planner mais compridinho? Ele tem o mesmo tamanho. De um planner colegial. Só que aqui é mais estreitinho. Assim. Uns quatro ou cinco dedos. Bem legal também. E aí vamos lá. Por dentro. Temos. O bolsinho. Que já é um clássico da Tilibra. Os adesivos. A quem pertence o planner. E aqui também. Pra você falar um pouquinho sobre você. Sua saúde mental. Suas inspirações. Os calendários de 2023 e 2024. Ah e esse planner aqui. Ele é mais grosso. Porque ele tem papel de 90 gramas por metro quadrado. Todos os outros tem 63 gramas por metro quadrado. O Be Nice é o único que vem com essa folha de 90 gramas por metro quadrado. Porque é uma gramatura que eu gosto muito de usar. Feriados nacionais. Feriados internacionais. A cápsula do tempo. E o seu futuro aqui. Pra você colocar em seis meses. Um ano. Dois anos. E cinco anos. Onde você quer chegar. Rotina de autocuidado. Pra você fazer aqui também as suas listas. Aqui pra você colocar os seus projetos. As etapas de execução. Prazo final. E as datas que você vai executar. Cada etapa do seu projeto. Planejamento anual. Todo também no pontilhado. Que eu gosto também bastante. A visão mensal. Daqui começa em janeiro. Depois tende em todos os outros meses. E essa é a visão do planner semanal. Também aqui na horizontal. Tem lugar pra você colocar os hábitos da semana. Sábado é inteiro. E só o domingo que é reduzido. Bora agora falar sobre as capas da Capricho, gente. Olha que lindas que elas estão. Tem essas duas aqui. E mais essas duas aqui que transmitem mó vibe, né? Olha esses smiles aqui. Meio psicodélicos. Eu adorei. Vou mostrar agora eles aqui por dentro pra você. Ele também vai ter o elástico. E ele é de um detalhe em prata. Todos estão em detalhes. O elástico prateado. A folha. 63 metros. 63 gramas por metro quadrado. Bolsinho pra você colocar seus documentos. Cartelinha de adesivos. A quem pertence. E como te contactar. Caso você perca seu planner. E por dentro ele é muito coloridão, ó. Aqui tem um espaço pra você colocar quem é você. Aqui tem espaço pra você colocar uma foto. E é bem na pegada aqui do Instagram. Com o coraçãozinho aqui do like. As suas coisas favoritas. E o que você não gosta. Sua paleta de cores. Todo mundo tem as cores favoritas, né? Emojis favoritos. Pessoas que te inspiram. E aqui tem um lugar pra você colocar os arrobas. Sonhos a Realizar. O calendário mensal. O calendário de 2023 e de 2024. Tem também os feriados nacionais e internacionais. Aqui tem pra você colocar os seus projetos. E pra onde você... E esse ano onde você vai. Você vai aprender o que você vai ler, evoluir, assistir. Que você pode colocar seus planos pra 2023, né? E é muito legal quando acabar o ano. Depois você revisitar isso daqui. Aqui suas playlists. As músicas pra sorrir. Músicas pra chorar. Músicas que acalmam. Que indicaram que você gostou. Que você conheceu esse ano. Que você gosta, mas você esconde. Todo mundo tem uma música que gosta, mas gosta secretamente. O que combina... As músicas que combinam com férias. Aqui também tem pra você colocar as suas rotinas. O que é muito legal. Tem onde você planejar a sua viagem ao destino. O período onde você vai. Com quem você vai. Que é pra lembrar de comprar. O que é pra visitar. O que não pode deixar de fora. E sempre nessa pegada bem coloridona, né? Aqui é pra você fazer seu cofre de sentimentos. E aí você pode fechar e olhar depois. Livros, filmes e séries favoritas. Também pra você colocar aqui com as estrelinhas. O que você mais gostou. E fazer a sua própria avaliação. Aqui tem as suas listas pra você fazer. E aqui tem alguns cartões pra você guardar ou dar de presente pros seus amigos. Que são as capas da linha da Capricho. Essa, essa, essa. E não tô lembrada agora mais. Depois eu olho ali qual que é mais a capa. Aí a gente tem aqui o calendário mensal do mês. De janeiro. E depois repete pra todos os outros meses. E a visão semanal do planner. Ela é uma visão mais de quadradinho. Ó. Aqui tem todos os dias. E todos são do mesmo tamanho. Tanto os dias da semana quanto os fins de semana também. Esse aqui é o planner glowing. Olha só. Ela chega a doer o olho. De tanto brilho que tem nele. Pra começar, ele tem 63 gramas por metro quadrado. Então é aquelas folhas mais finas. Mas não tão finas. No mercado existe folha mais fina de 56 gramas. E aí tem aqui o bolsinho. Tem aqui os adesivos. Que é todo na pegada meio holográfica mesmo. Com esse degradê aqui de cores. A quem o planner pertence. O calendário de 2023 e de 2024. Os feriados nacionais e internacionais. Quase um padrão assim já dos planners da Tilibra. Tem muito controle de hábitos. O que é muito bom. Então durante o ano você pode criar vários hábitos novos. E colocar todos aqui. Isso é muito legal. Gostei muito. Temos também aqui pra você colocar em qual momento você tá vivendo. Sua alimentação, estudos, finanças, diversão, família e amigos. Amor, atividade física e bem-estar. E depois quando acabar 2023. Você volta aqui pra ver como é que ficou isso aqui. A gente tem aqui também o seu controle de humor. Então você pode colocar sua própria legenda. E pintar esses quadradinhos no final do ano. Também ver como é que foi o seu humor durante o ano. Aqui tem a rotina de cuidados. Manhã, tarde e noite. De segunda a sábado. De domingo a domingo. Na verdade eles colocam o que você... Como é que é a sua rotina de cuidados. Bem espaçoso e bem livre. Pra você colocar aqui o que que te faz feliz. E fazer uma reflexão. E depois já começa aqui o planner. A gente tem o planejamento de 2023 e 2024. Com esses quadradinhos aqui com todos os meses do ano. Antes de cada mês começar de fato. A gente já tem aqui o calendário mensal. Pra você fazer suas anotações. E depois começa assim a visão semanal. Você tem a visão semanal toda. Sendo sábado e domingo menorzinho. Mas aqui embaixo tem espaço pra você anotar mais algumas coisas no pontilhado. No quadriculado. Tem aqui o calendário. Você pode ver aqui o calendário do próprio mês onde você tá. Espaço pra você fazer uma listinha. E algumas anotações também. E agora o tamanho do planner colegial da linha Magic. Com cada capa. Uma mais legal do que a outra. Esse aqui tem todos os signos e as luas. Esse aqui com planeta. Com a lua, né? Esse aqui é a lua. E também todo no detalhe dourado. Esse aqui também tem a lua e o sol mais na pegada azul. E esse aqui é mais o universo no roxo. Vamos lá. Eles não tem aqui o elástico. Pra prender o planner. E tem 63 gramas por metro quadrado a folha. Dentro vai ter o bolso pra você guardar seus documentos aqui. A folhinha de adesivos. Que é uma folhinha de adesivos muito legal. Essa cartela tem aqui os signos. Espaço pra você fazer umas flags. Colegas, lua, cristais. Muito legal. A quem pertence. E a quem pertence já com o sol, lua e ascendente. Muito legal. Calendário de 2023 e de 2024. E aqui é como se fosse aquele mesmo planner argolado médio que a gente mostrou no início do vídeo. Ele tem os feriados nacionais e internacionais. Mas aqui ele já começa a trazer toda a parte mística dele. Com os elementos fogo, terra, água e ar. E aí ele fala aqui quais são os signos referentes a cada um desses elementos e como ativá-los. Aqui tem espaço pra você colocar a sua carta de tarô. Seus filmes, livros e séries preferidas. Com as estrelinhas pra você catalogá-las ainda. Aqui é o verso da carta de tarô. Suas poções. E aí você pode pintar aqui. Se você tiver a expulsão mágica do desaparecimento, do conhecimento. E você pode brincar aqui também. Um pouco sobre seu autocuidado. Rotinas mensais. Nas luas e nos seus rituais. As suas rotinas semanais. Aqui temos o calendário lunar. Super legal esse calendário lunar. Olha só como é que ele é. E aqui também tem a parte dos eclipses. Ele explica um pouquinho do eclipse na astrologia. Tem espaço pra você colocar seus projetos e as etapas de execução deles. Olha. O objetivo, qual que é o prazo. O resultado. É bem legal isso que a Tilibra trouxe. Aqui a gente tem também o planejamento anual. Então você tem todos os meses do ano. E aí você pode fazer aqui seu planejamento. E ele é pontilhado. E agora a gente tem aqui o calendário mensal. Antes de todos os meses começarem. E aí ele já traz aqui qual que é o signo. É o signo de Capricórnio. Do elemento Terra. O planeta regente. Acho que é Saturno. Não sei. Não entendo muito bem disso. E aí traz um pouco também das características da pessoa de Capricórnio. Mantra. Pedra. Cristal. Energia. Enfim. A visão dele é semanal também. Assim na horizontal. Sábado e domingo são divididos. Sábado é pautado. E domingo é pontilhado. E todos os outros dias da semana tem também um espacinho pontilhado. Pra você escrever qualquer coisa. Aqui é só atitude de curiosidade. Se a gente passa a página e chega em fevereiro. Aqui em fevereiro. Tem também aqui o calendário. Com a lua. Eu não tinha reparado. Mas aqui ele também tem a lua. Como é que vai estar a fase da lua. E aqui a pessoa de aquário. Do elemento Ar. Urano. Também aqui as características. O mantra. A pedra. Enfim. É bem legal. Pra quem gosta disso. De signos. Vai amar esse planner. Com certeza. Agora vamos falar um pouquinho sobre agenda. Agenda diária. A gente trouxe essa aqui da Mini. Bem linda. São quatro capas. Bem diferentes. Toda trabalhada. No detalhe em dourado. Opa. Essa aqui é a invasora da Capri. Bom. E aí vou mostrar aqui por dentro pra vocês. Ela vai começar com o bolso padrão. Daqui da Tilibra. Todas tem. Uma cartelinha de adesivos. A quem pertence. Vou colocar pra você colocar quem é você. Quais são seus sonhos pra 2023. O calendário de 2023. 2023 e de 2024. Feriados nacionais. Feriados internacionais também. Planejamento anual. Todo no pontilhado. E aí aqui começa. Janeiro. Você tem esse espaço pra colocar. Fazer umas anotações aleatórias de janeiro. Que você queira. Aqui tem também o calendário. Se você virar aqui. Você vai ver que tem aqui o calendário. Antes de começar a cada mês. Pra você preencher. Conforme demanda. E aqui começa a agenda em si. A agenda ela é diária. Então cada folhinha. Cada página. Vai representar um dia da semana. Tem esse espaço aqui. Que não tem horário. É uma agenda sem horário. Tem esses espaços sem pauta. Pra você também fazer suas anotações do dia. Lembrando que sábado e domingo. Dividem uma folha inteira. Entre sábado e domingo. E essa é a agenda da minha. Tem essas duas capas aqui da linha West Village. Essa mais quadriculada. E essa mais listradinha. E também é uma agenda diária. Então a visão dela também vai ser a visão diária. Como eu mostrei a da Minnie. Agora vamos aqui aos detalhes. Tem o bolsinho. Tem cartelinha de adesivos. A quem pertence. E qual que é o contato. Caso alguém ache sua agenda na rua. Tem aqui espaço pra você colocar seus dados pessoais. E contato de emergência. O calendário de 2023. O calendário de 2024. Feriado nacional e feriado internacional. E aqui começa com controle financeiro também. Tem as metas pra 2023. Mas também tem aqui um controle financeiro pra você. Com a entrada, despesas fixas e despesas variáveis. Aí depois a gente já começa aqui com a agenda em si. Tem aqui o planejamento mensal. A visão do calendário antes de começar cada mês. Esse aqui, por exemplo, é o de janeiro. Sendo que sábado e domingo eles colocam em cursinhas diferentes pra você bem identificar visualmente. E depois quando a gente passa aqui a página. A gente já começa na agenda diária em si. Sábado e domingo são divididos numa página só. E aqui tem a segunda. Ele não vai ter horário também, tá? Então aqui tem aqui o dia inteiro da segunda. Tem espacinho pra você colocar coisas importantes. E aí quarta, terça, quarta, quinta e sexta. Voltando pra sábado e domingo que é dividido ao meio. E agora vamos falar da queridinha da agenda happy. Tem no laranjinha, no verde, no lilás e no rosa. E eu vou mostrar por dentro aqui pra vocês como que é. A agenda, ela começa com essa capa com esse detalhezinho aqui em dourado. Bem bonitinha. Tem o bolsinho pra guardar os documentos. Cartelinha de adesivos. A quem o planner pertence. O calendário de 2023 e o calendário de 2024. Feriados nacionais e internacionais. E aqui você pode colocar um pouquinho sobre o seu futuro. Como o padrão seguiu aqui da linha happy, né? Com isso, com você colocar suas listas. Seu planejamento anual. Ele é todo no pontilhado. Deixa eu chegar de perto aqui pra vocês verem bem. Ele é todo pontilhadinho, todo bonitinho. Eu adoro esse miolo, já falei aqui. Temos aqui o calendário antes de começar de fato o mês. Então tem o espaço aqui do calendário que você pode fazer as anotações com a visão mensal. E depois a gente já começa aqui na agenda propriamente dita. Sábado e domingo vão dividir uma folha. E aí tem... Mesmo sábado e domingo tem um espacinho pra você colocar a checklist. Coisinhas importantes e a parte pautada. E os dias da semana, eles são assim, com a visão diária. Significa que cada folhinha, cada página é um dia da semana. Aí vai ter espaço pra você colocar aqui embaixo a mensagem do dia. Alguma anotação que você queira. Ela não tem horário também. Checklist, pontilhadinho. E aqui em cima tem o detalhe do dia da semana, bem coloridinho. Bora voltar pra Capricho então. As mesmas capas do planner que eu mostrei pra vocês também tem nas agendas diárias da linha da Capricho. E eu vou mostrar elas aqui por dentro pra vocês. Como vocês já entenderam, vai começar sempre com uma bolsinha pra você guardar seus documentos. Cartelinha de adesivos. E aí depois aqui da Capricho, começam as coisas bem diferentes que a gente espera dessa linha, né? A gente espera bastante cor. Então aqui tem que colocar... Aqui você pode colocar os seus dados pessoais. Tem nome, aniversário, até seu signo. Tem suas qualidades. Você pode colocar tudo isso aqui. Os seus emojis favoritos. Sua paleta de cor. Os arrobas que te inspiram. Então você pode escrever todos aqui. Sonhos que você quer realizar. Tem a parte do planejamento anual, que é muito legal. E aqui tem um pouquinho sobre o horóscopo de cada signo. Eu sou canceriana, ó. Tá falando que 2023 vai oferecer a chance de descobrir de uma vez por todas quais são as minhas mágoas. Enfim, tem de todos os signos aqui do horóscopo. Tem também aqui em 2023 pra você identificar aqui três palavras. E as três palavras que você encontrar vai definir como é que vai ser seu ano. Aqui tem um local pra você recortar os cards e distribuir entre os seus amigos. Tipo o prêmio de Maria Fifi. O prêmio de Spoilezeira. O prêmio de Melhor Amiga. E etc. As resoluções do Ano Novo. E aí você vai colocar aqui tudo que você quer realizar. E tem a pontuação também. Perguntando aqui se você sabe dizer não pra determinadas pessoas. Então aqui é um quiz pra você responder. Também tem um quiz aqui pra saber se você conhece de fato a sua melhor amiga. Por exemplo, qual dessas comidas a sua melhor amiga prefere? Pizza, hambúrguer, salada, arroz e feijão. E aí depois ela vai te dar o resultado e você vai ver se vocês são melhores amigas mesmas. Tem aqui pra você montar uma FIC. Tem aqui se você vencer em um reality show. É bem legal. Aqui também tem pra ver sua profissão. Se você estiver na dúvida de qual profissão seguir. Tem bastante quiz pra você responder. Começando aqui o mês a gente não tem o calendário antes do mês começar. Mas a gente tem isso aqui. Pra você colocar aqui a expectativa do mês. E qual que vai ser o seu desafio do mês. Sábado e domingo dividem em uma mesma página. Mas os dias da semana é uma página só. Como vocês podem ver aqui também não tem o horário. Então é só uma agenda mesmo. Aqui em cima tem o mês, o dia da semana e o dia do mês. Mas é só pra você fazer suas anotações diárias mesmo. As capas da Benice. Quem tá acompanhando esse vídeo até o final já sabe quais são, né? Elas são bem lindas e seguem essa paleta de cor aqui. Bem, bem alegre. Assim, tem muita cor mesmo. E essa é a característica da linha. E essa aqui é a última agenda que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo. Ela tem aqui o bolso, cartelinha de adesivos, a quem pertence. De novo, calendário de 2023, calendário de 2024. Tem os feriados nacionais e internacionais. Seus favoritos, ou o seu futuro. Que isso aqui tá seguindo o padrão da linha RAP e da linha Benice. Tem as suas listas. Eu sou uma pessoa super de lista, então isso aqui super se adequa pra mim. Seu planejamento anual. E ele é todo também no pontilhado, seguindo o padrão da linha. Antes de começar o mês, vai ter um calendário vazio pra você preencher da forma que você quiser. E aqui vocês podem ver que sábado e domingo dividem uma mesma folha também. E aí depois começa aqui a agenda sem horário. Ali não tem horário. Mas tem um lugar pra você colocar qual é o seu humor do dia. A mensagem do dia. Um breve checklist aqui em cima. Espacinho pontilhado. E espacinho sem falta. E esse foi um dos vídeos mais longos que eu já gravei aqui pro canal. Espero que vocês gostem. Que tirem todas as dúvidas de vocês. Qualquer coisa é só chamar a gente no atendimento. Atendimento.rubopapelariaunicornio.com.br E é só clicar aqui embaixo também pra vocês serem direcionados pro site. Tchau! Tchau!